Nosso grande pai tem muitos nomes e em uma de minhas composições eu chamei de o homem, meu guia, minha luz, minha luta e meu caminho. E desde o meu começo sigo sua trilha e peço a ele, ao homem, que esteja sempre com todos nós, no nosso peito, o nosso coração, em todos os lugares. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção. Que já se ouviu Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu. Que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou, não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou. Tudo que aqui ele deixou, não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar, e nos mesmos campos procurar, o que plantou. E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu, sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem. Crescer, pra lhe entregar, quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou, não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou, não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir. Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir Eu sei que ele um dia vai voltar E nos mesmos campos procurar O que plantou E colher o que de bom nasceu Chorar pela semente que morreu Sem florescer Mas ainda há tempo de plantar Sua voz falava só de amor Todo gesto seu era de amor E paz ele trazia no coração Ele pelos campos caminhou Nosso grande pai tem muitos nomes E em uma de minhas composições Eu chamei de homem Meu guia Minha luz, minha luta e meu caminho E desde o meu começo sigo sua trilha E peço a ele ao homem Que esteja sempre com todos nós No nosso peito No nosso coração Em todos os lugares Um certo dia um homem esteve aqui Tinha o Subiu as montanhas e falou Do amor maior Fez a luz brilhar na escuridão Tudo o que acontece Tudo o que acontece